Rádio França Internacional Em segunda parte desta emissão, aqui na antena da RFI em português, esta quarta-feira temos a rubrica Artes de Carina Branco, mas antes ouvimos o convidado de Ligianjos. Convidado O presidente francês Emmanuel Macron falou ontem à noite pela nona vez ao país desde o início da crise sanitária da Covid-19. Emmanuel Macron anunciou que a partir de 15 de dezembro as pessoas com mais de 65 anos vão ter de tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para manter o passo sanitário. O chefe de Estado francês lembrou ainda as prioridades do fim do quinquênio no Eliseu, anunciou a suspensão da polémica reforma das pensões e anunciou a construção de novos reatores nucleares em França. A estratégia do presidente francês é agora a de agradar a todos os eleitores, aponta Rafael Lucas, professor na Universidade de Bordeus, que analisa este discurso como um discurso de pré-campanha com vista às eleições presidenciais do próximo ano. Acho que se pode retirar uma espécie de balanço das ações do governo, ao mesmo tempo medidas sobre o combate ao Covid. Há dois aspectos, o Covid e o balanço econômico do governo. Este foi um discurso de pré-campanha? Sim, sim. É um discurso de pré-campanha porque acho que no governo eles acham que nem sempre a imprensa valoriza as pedidas deles e então ele aproveita essa intervenção para pôr de relevo o que ele acha que merece ser valorizado. Há vários pontos que Emmanuel Macron, que o presidente francês, desenvolveu relativamente ao emprego. Até aqui, um trabalhador durante seis meses teria direito ao subsídio de desemprego. Passa a ser de quatro meses. Esta nova reforma, o que é que pretende? Criar menos instabilidade laboral? Acho que essa medida de limitar os direitos de quem beneficia do desemprego é uma medida de direita porque ele precisa atrair um pouco o eleitorado da direita. Na alocução televisiva de ontem de Emmanuel Macron foi muito centrada neste aumento da epidemia de Covid-19 aqui em França e às prioridades do fim do quinquenio, como disse. Sobre esta crise sanitária, Emmanuel Macron propõe condicionar o passo sanitário para as pessoas com mais de 64 anos, depois às pessoas entre 50 e 64 anos que vão precisar de uma terceira toma da vacina contra a Covid-19. Desde ontem, num curto espaço de tempo, houve 100 mil inscrições. Ele apontou uma faixa etária que não apresenta risco eleitoral para ele. A faixa entre 50 e 65, acho que eles já estavam dispostos a tomar vacinas. Não foi um risco em termos de recepção da iniciativa. Quer dizer que o risco é menor com pessoas mais idosas do que com os jovens. Mas na mesma, a maior parte da população francesa acabou por aceitar as campanhas de vacinação e o passo sanitário. Claro que houve alguns remitentes à iniciativa, mas geralmente eles acabaram por aceitar. Emmanuel Macron decidiu recuar. Quanto à reforma das pensões, que leitura podemos ter? Uma estratégia para conquistar eleitorado? Acho que sim, porque ela não quis correr o risco de provocar manifestações dos sindicatos. Preferiu adiar essa reforma perigosa e candente, perigosa para ele. Decidiu que será necessário, a partir do próximo ano, retomar decisões mais definidas relativamente a esta questão da reforma das pensões. Uma reforma que Emmanuel Macron deixa para já em suspenso. É isso, porque se ele for reeleito, vai ter cinco anos de mandato e qualquer medida desagradável ele poderá aplicá-la sem medo, porque vai ter cinco anos de mandato. Outro dos pontos abordados por Emmanuel Macron ontem à noite é a questão da energia nuclear, a opção de avançar para esta energia, como Emmanuel Macron sublinhou, relançar a construção de reatores nucleares no país para continuar a desenvolver energias renováveis. O que é que se pode perceber desta medida, numa altura em que o custo das energias está a aumentar substancialmente no mundo inteiro? Acho que ele está a tentar uma atitude pragmática, como costuma ter, porque ele sabe que boa parte da população tem dificuldades econômicas e que na mesma energia nuclear, digamos, sai mais barato. As medidas ecológicas, como por exemplo os carros elétricos, são muito mais caros. Boa parte da população ainda não tem poder de compra para comprar carros elétricos. Por isso que privilegia um enfoque mais pragmático. Mas até que ponto é que Emmanuel Macron está realmente empenhado em cumprir o Acordo de Paris? Ele quer desenvolver uma política ambiental, já que Paris foi um dos lugares da Copa. E também quer atrair certa clientela verde e não deixar o terreno verde completamente entregue aos ecologistas. Quer como ele costuma fazer, o famoso ao mesmo tempo. Que é tentar chegar da esquerda à direita, é isso que está a dizer. É, é. Macron disse ontem para que os franceses não tenham medo de extremismos. É novamente um discurso de pré-campanha e um discurso muito apontado para possíveis candidaturas de Zemmour e da candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Sim, eu acho que é a grande leitura da pré-campanha, essa atitude de livre para não descontentar, jogar com o pau dos vírus. Faço-lhe uma última questão, que tem a ver com uma nova lei para a segurança interna. Além dos anúncios do passo sanitário, Emmanuel Macron também anunciou que está previsto uma lei para programar a segurança da administração interna no país, que vai ser apresentada no início do próximo ano. E segundo o chefe de Estado francês, no texto, pode dar mais meios às forças de ordem e diminuir a burocracia francesa? Sim, sim, porque ele também notou que a questão da segurança é uma preocupação real dos franceses e que o Daniel Josephine tinha questionado essa preocupação. Ele não quer recair no mesmo erro. Era Rafael Lucas, professor na Universidade de Bordeus, que analisava a locução televisiva de ontem do chefe de Estado francês, Rafael Lucas, que foi o nosso convidado desta quarta-feira.